E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar o top 5 dos carros para mulheres. É claro que elas podem ter o carro que elas quiserem, mas normalmente os carros dessa lista aqui são os que elas preferem, tá? Por serem pequenos, mais fáceis de dirigir. Mas antes de tudo, dá uma confidinha embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts, lá você encontra de tudo para preparação. E esse também é o atendimento via WhatsApp, o número do WhatsApp também está aí embaixo na descrição. Dá um like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora para o vídeo! Em quinto lugar nós temos o Ford E-K, pois é, o Besourinho. Esse carro que é bem pequenininho, bem fácil de dirigir, normalmente equipado com o motor 1.0, porém ainda tem com a versão 1.6 que anda pra caramba. É um excelente carro, a manutenção dele é muito boa, é difícil de equilibrar, tá? Na versão 1.6 ele é muito forte, tá? Por ele ser leve e pequeno, ele consegue ter uma velocidade incrível com o motorzinho 1.6. Então ele acabou ficando super dimensionado para o motor 1.6. Bom, e ele conseguiu pegar o quinto lugar desta lista. Em quarto lugar nós temos o Fiat 500, também conhecido como Fiat 500, né? É um carro bem pequenininho, com a manutenção relativamente barata, tá? Tem alguns detados nele que fica um pouquinho mais caro. O carro em si, ele é relativamente caro, tá? Porque ele entrega, ele é um carrinho assim, meio que de luxo, né? Apesar de ser bem pequenininho, é meio que considerado de luxo para algumas pessoas, tá? Então essa é a opção para quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Muitas mulheres gostam de carro, né? Colocar cílios, pintar os negócios meio de gosto duvidoso, né? Mas tá aí, ele ficou em quarto lugar da nossa lista. Em terceiro lugar nós temos o Kia Picanto. Pois é, esse carro tem uma manutenção muito boa, tá? Uma manutenção robusta, ela aguenta bem, difícil de ter efeito. Porém, a manutenção dele é relativamente cara, tá? Quando ela quebra não é barata, as peças não são baratas. Talvez por ser um Kia, não sejam certo. E ele também não é muito barato de você comprar ele, tá? Claro que na versão um pouquinho mais antiga até dá para comprar, mas a versão mais nova ficou bem mais cara, tá? Mas é isso aí, ele ficou em terceiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar nós temos o Peugeot 206. Esse carro que também é bem compacto, tem uma manutenção relativamente simples, mas que dá com frequência, tá? Então ele quebra com uma certa frequência. Não é um carro muito confiável, vive da dor de cabeça, principalmente se for a versão 1.4, tá? É um carro que dá para ser um problema de elétrica também, então, sei lá, você tira a bateria e já desprograma tudo, você tem que pegar um código e modificar, desbloquear, desbloquear, não pega mais. Ele é bem chatinho de manutenção, tá? Mas é um carro até que legalzinho, tá? Por esse ser compacto e tem um motor relativamente forte. Em primeiro lugar nós temos o Citroën C3, que é basicamente a mesma manutenção do Peugeot 206, tá? É um carro que tem bem uma cara de carro feminino, né? É difícil você imaginar um Vin Diesel dirigindo um carro desse. Não é uma coisa muito fácil de você imaginar, não combina muito, sabe? É um carro que tem bem uma cara assim de carro feminino, né? Olha, eu garanto que tem um monte por aí que você vê com os cílios, sabe? Tem que você põe em cima do farol, fica bem bizarro, né? Mas a mulher gosta desse carro, também é compacto e relativamente fácil de dirigir. É isso aí, esse foi o vídeo. E se caso você for homem e tiver algum desses carros da lista, não se preocupe, tá? Não é nenhuma zoação, é só que realmente as mulheres têm preferência por esse carro. Se você acha que algum desses carros não deveria estar nessa lista, ou faltou falar algum carro nessa lista, é só dar um like e comentar aí embaixo qual carro que é, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!